Então, o que temos aqui? Escolha difícil. Acho que tem que levar tudo. É apenas uma mistura explosiva. E tão deliciosa. Oh, que legal! Estranho. Onde está todo o refrigerante? Se use, cadê tudo? Eu não sei de nada, não fiz nada. Estranho. Tá funcionando. Vamos começar com o McFlurry. Qual canudo preciso escolher? Vamos com essa. Acho que... Entendi. Legal, parabéns. Mas o que dá errado com você? Ah, estou com frio. Talvez pare de beber? Em nenhum caso, tudo está bem. Pois bem, é a minha vez. Você provavelmente está se perguntando o que Emma está bebendo agora. Este é apenas o líquido mais apimentado do universo. Algo não é bom para mim. Ah, estou queimando. Me ajuda. Agora tudo será agora. Aqui, pegue o cobertor. Parece que melhorou. Mas parece que estou morrendo. Só não leve meu sorvete. E agora, nossos meninos terão que enfrentar uma solução de baratas reais e outros insetos. Será que eles têm medo de insetos? O que vai acontecer desta vez? Ok, vamos lá. Um, dois... Eu vou levar este. Me deseja sorte. Tem gosto? Horrível. Tire da minha língua. Preciso beber urgentemente. Não acho que isso vai ajudar a Emma, porque esta garrafa conta em banana mais mostarda. Tudo é bem picado no liquidificador. Feito pelos melhores chefes do mundo. Esta garrafa está em todas as células restantes. Ah, credo. Eu só queria enxaguar minha boca. Eca, parece nojento. Me pergunto, o que eu tenho? Oh, horrível. Oh, horrível. Agora, nossas amigas estão esperando por suco de abacaxi espremido na hora. Quem ganha tem muita sorte. Quem vai começar? Quem vai começar? Eu posso? Ok. Me pergunto, o que há neste tanque? Awesome! Mas tem um gosto muito bom. Oh, então você está com sorte. Sim, parece que eu saí com praia. Havaiada. Este o que será útil para mim agora para a praia. Eu odeio. Cavaquinho, aprenda a jogar e depois brinca. Eu vou experimentar o que eu tenho. E Suzy está esperando por essa solução. Água e wasabi não é uma bebida muito agradável. Vamos ver como a Suzy reage. Então vamos tentar algo familiar. Ah, isto é wasabi. Outro um pouco e estou queimando. Aqui, meu suco fresco vai te salvar. Eu já sinto como é bom. Sim, realmente me sinto muito bem. Obrigada. Agora algo realmente desagradável. Queijo fedorento e leite. Depois disso, você não precisa mais sair do banheiro. Pergunto, o que é desta vez? Posso começar? Vamos, tente. Hum, o que é que eu tenho? Eca, como fede. De onde vem esse aroma? Parece ser o coquetel. Agora é... Oh, fedor como vagabundo. Então eu definitivamente tenho algo delicioso. Suzy está certa. Agora ela vai provar uma limonada deliciosa. Hum, que delícia. Seu rosto, veja. O que aconteceu comigo? Me transformei em um monstro. Talvez meu coquetel te salve. Parece-me que isso só levará o fato de que eu vou cheirar mal. Não, ajudou. É verdade. É verdade. Mas... É o fedor. Bem, sim, o cheiro não é dos mais agradáveis. Ei, você! Ei, você! Oh, realmente? Ops! Desta vez, delicioso Montendil. Uau! Algum tipo de líquido e chamas. Parece algo muito gostoso. Concordo. É hora de tentar. Hum, que delícia. Mas o que aconteceu com os dentes? Parece que agora estou brilhando. Eu sei como. Essa habilidade pode ser aplicada. E quando eu vou beber? Em um quarto escuro, escuro, homem escuro, escuro. Uhul! Fomos atacados por... Anilignas! Não se preocupe, sou eu. Agora eu vou beber. E a bebida de Suzy será... Um delicioso Schweppes. Ela definitivamente não ficará desapontada. Não vou apenas tentar. Eu também vou... Curar todos aqui. É hora de verificar sua saúde bem. Você já foi médico por muito tempo? Sinceramente, não me lembro. Uhul! Eu estou vendo isso. Uma indição não vai te machucar. Vou ficar bom agora? Claro! Qualquer um vai se recuperar. De tão gostosuras. E agora as meninas estão esperando por uma... Estaca de Coca-Cola. Mais precisamente... Fonte inteira. Esta chance de finalmente beber minha cola favorita. Ok! Aqui vamos! Hum, o cheiro é de cola. Reconheço de mil. Exatamente, cola. Tem gosto de bomba. Uau! Eu acredito. Resta tentar da minha parte. Não, não. Vou levar essa fonte inteira. Mas minha cabeça... Novamente surgiu um plano ingenioso. Como eu vou tentar esta cola? É este tubo que eu vou precisar. E se encaixa no comprimento. Gênero, acha que... Não estou vendo. O quê? Como posso beber? De jeito nenhum. Esta é minha fonte. E sou minha. Não é justo. Ele foi dado a nós dois. Tudo é justo. Hum, que delícia. É bem. Portanto, obtenha alguns mentos além disso. Bomba relógio. Oh, toda cola está em mim. Eu beberia tudo. Isso é por sua ganância. Como nossas meninas gostaram desta refrigerante de Chupa Chups. Hum, quem tem sorte? Então, vamos descobrir. Hum, isso é delicioso. Eu gosto. Hum. Hum, ai, que prêmio. Bibim com mim. Que delícia. Vamos ver se você tem sorte, Suzy. Eu tenho mal de sentimento. Suzy é ótima. Ela decidiu cheirar. É difícil não reconhecer com o seu nariz. Afinal, ela misturou peixe e manteiga no liquidificador. Uma combinação muito desagradável. Eita, que fedor. E o mesmo aqui. Como escolher? Acho que... Meu tubo vai caber muito melhor. E mais saboroso. Assim é muito melhor. Assim é muito melhor. Algo está sujo aqui. Ei, este é um tubo falso. O quê? Eu vi tudo. Então, beba. Hum, que saco. Que nojento. Gostei mais do doce. Sem sorte é sem sorte. Ai, eu amo azul. E eu tenho bolo azul. E eu amo rosa, como todas as meninas. E ganhei bolo cor de rosa com morango. Uau, tão brilhantes. E por que eu tenho preto? Espero que vai ser gostoso. Você vai descobrir mais tarde, porque eu vou começar a primeira. Olha só, olhos pegajosos. Posso brincar com eles e depois comê-los. Enquanto você está brincando, podemos roubar a marmelada. Saímos daqui. O que é isso? Não se atreva. Ok, ok. Não brigue. Vou brigar porque vocês são muito egoístas. E eu vou comer todos os meus olhos. Nossa, eles estão sumindo. Incrível. Que velocidade. Sim, porque eu amo. E tão gostoso. Bom, sobrou esse olho grande. Que gostoso. Isso é real? Como é tão rápido? Olha só, parece que eu comi terceiro olho. Realmente, igual. Verdade. Vamos, agora chegou a hora do bolo. Ai, que gostoso esse creme. E eu já tenho... Uma ideia de como comer o mais rápido possível. Mary, você está vendo isso? Sim. Minha cabeça ficou torta. Pronto. Mary, olha só. O bolo ficou feio. Não. Meu bolo é gostoso. Bom, agora é a sua vez. Bom, vamos ver. Espero que a cor não vai me enganar. Algo me diz que o bolo está bem ruim. Não, o bolo está tranquilo. Não acho não. Então, por que você está não comendo esses brócolis pretos? Porque eu odeio esses brócolis. O bolo está bem. E aí, Suzaco, você? Conforme as regras, você precisa comer tudo que está no seu prato. Ah, Suzy, chega. Ah, eu comi. Tô feliz. Isso você deve comer. Não vou. Ok. Então, vamos nos ajudar você. Olha só o que eu tenho. Abra sua boca. Não vou. Olha, o mó viazinho está chegando. Ah, legal. Não vou sujar minhas mãos. Ah, nojento. Odeio brócolis. Ok, ok. Não, não consigo. Vai, Suzaco. Quanto eu tô comendo, eu tô comendo com boca fechada. Bom, chegou a minha vez. Hum, eu tenho uma ideia muito boa. Vou vingar por causa dos brócolis. Eca, seu bolo tá cheirando mal. Cheirando mal? Não. Não, Suzaco, não. Ah, o que é que você fez, Suzaco? Nossa. Seu rosto tá inteiro de morango. E no creme. É muito engraçado. E daí? Mesmo assim, me é gostoso. Eu sou mais gostosa do que o bolo. É verdade. Talvez você pode vergulhar a gente também? Claro que não. Vambora. Eu vou comê-lo. Bom, a gente precisa esperar. Por que a vida é tão injusta? Nem um pedaço. Uau, que coisa engraçada. Como é que funciona? Pra mim, tranquilo. Isso é uma máquina para chicletes. E meu também. Olha só, minha máquina é maior. Eu posso até abraçá-lo. Nossa, mas você conseguiu abraçar. Vamos enquanto o Zaco tá se abraçando. E eu vou brincar. Olha só, que legal. Eu consegui. Primeira vez e já o jackpot. Mas por que a máquina tá dando uma gama? Hum, gostoso. Bom, acho que eu preciso fazer vários jackpot. Ei, estúpido. Não quer funcionar. E agora, o que eu faço? Ah, já sei. Eu preciso quebrá-lo. Isso é martelo? Parece um palito. E o que vocês vão dizer com isso? Pegue. Tchau, máquina. Olá. Chicletes. Tá tudo bem? Ninguém sofreu? Claro que não. Eu consigo comer doces. Tão apetituzos. Tão apetituzos. Olha só. Um chiclete. Estica. Nossa. Bom. Da Siuza é bonito. Então, eu quero pegar o meu também. Hum, mas não tô conseguindo. Como é que funciona essa máquina? Ah, acho que é muito difícil. Hum, você não consegue fazer nada. Tem que fazer devagar. Não tenha pressa. Aqui, devagar. Cada docinho precisa colocar no buraco. Pronto. O saco é mágico. Salvou você. Por isso, ele precisa pegar a surpresa e... Como todos esses chicletes. Claro que não. Eu vou comer tudo. Aqui, pra você. Hum, que conveniente. Não sujei. Somente peguei. Precisei só do Zach. É assim que você me agrada? Ok. Mas eu tenho um monte de doces. Só preciso colocar uma moedinha. E... Todos os doces. Vai ser meus. Olha só. Saiu tanto. Nossa, vai ser suficiente a vida toda pra mim. Todo mundo tinha chiclete, mas por que ninguém pensou de fazer uma bolha? Não sei. Porque a minha bolha é maior de todos. Eu acho que é muito grande essa bolha. Olha, o Zach tá voando. Não, segura ele, Susan. Zach, por favor. Ups. Ajuda. Ficou engraçado. Acho que nosso astronauta tá voltando pra Terra. Cinco minutos. O voo foi direto. Zach, você é tão engraçado. Não esqueça as calças. Alfinete? Mas pra quê? Não faço ideia. Eu também. Não tenho ideia. Inclusive, eu acho que dentro desses balões tem algo gostoso. Meninos, eu vou ser a primeira. Vamos ver. Ok. Aqui vamos. Doces. Kittles. Monte. Que legal. Quero sugar todos de uma vez. Hum, como é gostoso. Agora, Zach, é você. Sim. Vamos ver. Acho que tem um xarope de chocolate. Vou comer com o Waffle. Então, vou colocar aqui. Droga. Por que tudo caiu em cima de mim? Acho que você errou com o Waffle. Muito engraçado. Sabe o quê? Agora, eu vou ter um bigode de chocolate. Ai, parece uma criança. Igual gatinho? Inútil. São xotas. Bom, vou comer o Waffle. Cru. E eu vou fazer o quê? Se eu vou fazer assim, vou furar, a fanta vai cair em cima de mim. Acho que vou furar com o canudo. E pronto. E mais gostoso. Ei, ninguém deixou pra vocês. Sou gananciosa. Vamos dar uma lição? Acho que é uma ideia. Um, dois, três. Que horror. Por que vocês fizeram isso? Agora eu tô toda molhada. Próxima vez, você vai compartilhar com amigos. Escreve-se no Multidoo e, com certeza, você não vai perder nada, nenhum desafio. Acredite em mim. Fique conosco. E aí Tchau. Tchau.